Música Proteção, braço direito no peito do jogador É Marcinho, quem tá com a bola é pra fazer o gol Marcinho GOOOOOOOL Do Real Madrid É gol do Camisa 10, é gol do Grilo Bem posicionado, mas que jogadaça do Marcinho Ele foi pra linha de fundo, saiu da marcação e cruzou na medida Grilo Agora, me surpreende o Real Madrid ter ficado deixando o Pepe chutar, né? Não conhece? Jogada e saia a Edilson GOOOOOOOL Do Real Madrid Um golaço do Edilson Finalzinho de primeiro tempo Foi jogada e ensaiada, eles treinaram na semana Minha de pé na esquerda Tocou atrás pra Pirituba, vai tentar bater golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL . GIOOL . Obrigado.